E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês aqui, eu não sei se esse item que eu vou trazer pode se chamar de caçada ou garimpada. Porque eu acho que o valor dele foi um pouco elevado, eu me deixei levar pela emoção desse item aqui. Já vou falar para vocês o que é, que é um Super Famicom. Super Famicom é uma versão japonesa do Super Nintendo. Eu vi esse console uma vez só na época de infância, eu achei que era algum produto similar, paralelo, algum clone do Super Nintendo. Mas com o tempo, depois de voltar a colecionar de novo, que eu vim saber que era a versão japonesa do Super Nintendo. Inclusive eu vi as fitas dele nesse layout aqui, diferente assim. Aí eu achava que era paralelo e tudo mais na época. Mas o motivo do vídeo de hoje é que eu venho trazer para vocês, que eu não apresentei esse console. Mas eu venho apresentar hoje porque eu estou me desfazendo dele. Por que? Eu estou me desfazendo dele e me desfiz de outros consoles também. Mas calma, não foram os consoles mais importantes da minha coleção. E também não foi nada que eu ganhei de amigos ou de inscritos do canal. Essas coisas eu não me desfaço aqui. Assim, eu me desfiz do meu Dreamcast. Foi até um inscrito do canal que comprou. Me desfiz do meu Neo Geo CD. E me desfiz de um Playstation 2 também aqui, Slim, tá? Mas por que você está se desfazendo de tudo isso daí? Porque, gente, eu estou fazendo, como vocês sabem, estou aqui fazendo um cenário. Investindo bastante no canal e tudo mais. E isso é muito custoso, cara. Tudo é muito caro. A cadeira gamer foi caro. Eu estou aí dando um upgrade no meu computador. E, cara, está tudo muito caro. Peças de informática está caríssimo. Espera aí que está o pessoal todo gritando lá fora. Na hora que eu vou fazer vídeo. Pronto, já se calaram. Aí o que acontece? Eu estou me desfazendo de algumas coisas, né? Que não foi tão importante assim para mim. Para mim poder levantar uma grana e investir, né? De qualidade aqui no canal e tudo mais. Porque com isso, investindo nisso, eu vou conseguir ter um retorno financeiro. Que vai me possibilitar conquistar tudo outra vez. Entendeu? Bom, e aqui em cima do guarda-roupa, né? Dizem que você vê que uma pessoa tem cacoete de pobre. E é quando você vê um monte de caixa em cima do guarda-roupa. É esse que aconteceu aqui com o meu. Tá? Mas brincadeiras à parte. Está aqui, ó. Tudo que faz parte do canal, tá? Ali o microfone. Eu paguei R$300 nesse microfone aí. Aí está ali o controlezinho que eu ganhei. Esse controle aqui do Playstation, ele não pode ser considerado, né? Mas está aqui o processador, tá? Que eu comprei para o computador. Está ali o webcam. A placa de captura. Aqui a caixa do Nintendo Wii. E aqui dentro aqui tem a caixa da placa-mãe com algumas coisas. A caixa também do HD que eu comprei. E aqui, ó. A mais nova aquisição foi um monitor. Eu acabei comprando um monitor ultra-wide, tá, gente? Porque ele é mais esticado assim, ó. Ele deve ter mais ou menos 70 e poucos centímetros de largura. Tá? Só que ele não é tão alto. Mas ele é ótimo para edição de vídeo. Para eu que trabalho com muitas telas abertas, né? Eu consigo colocar aqui três telas aqui e trabalhar normal. E eu vou fazer um vídeo, tá? De toda essa atualização aqui mais para frente, tá? Aí eu vou dar detalhes dos equipamentos que eu comprei aqui e tudo mais. Beleza? Mas voltando ao foco do vídeo, né? Eu hoje estou me desfazendo do meu Super Famicom. Eu tinha comprado ele porque eu pensava em fazer uma coleção de itens do Super Nintendo. Por exemplo, ah, eu coleciono o Super Nintendo. Então, eu tenho o Super Nintendo Baby RF, que é o nacional, né? Eu tenho o Super Nintendo AV. Eu tenho Baby, né, AV. Eu tenho o Super Nintendo Fat. E tenho o Super Famicom, que foi, né, trazido lá de fora, lá do Japão. Eu queria ter assim, ó, uma coleção do Super Nintendo. Mas isso é muito custoso, entendeu? Você investe aí em quatro aparelhos, mais ou menos, que é a mesma coisa. Entre aspas, né? Não é se vocês me entenderam. Então, eu estou cortando esses custos aí porque vocês viram as coisas que eu acabei adquirindo aqui. Tá? E antes de mais nada, eu já vou mostrar para vocês aqui o Super Famicom. Como eu falei para vocês, eu não sei se foi uma garimpada ou uma caçada, porque eu acho que eu paguei o preço dele, né? Ele veio com cinco fitas. Vou mostrar para vocês aí. O valor que eu paguei nele foi 550 reais, com frete grátis, tá, gente? Aí vocês dizem aí no final se eu paguei um valor legal ou não. Tá? E eu estou passando ele por 600 reais. Estou colocando aí 50 reais de lucro, beleza? Alguns podem dizer que está caro, outros podem dizer que não está caro, né? Mas, infelizmente, é esse o valor que eu posso colocar, entendeu? E vamos lá, né? Infelizmente, eu tenho que me desfazer dele porque, cara, essas peças de informática e as peças daqui, as coisas do quarto gamer, está sendo muito custoso. Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu acho que a caixa desse Super Nintendo, desse Famicom aqui, ela está mais ou menos em 90%, tá? Ela tem esses detalhezinhos aí. Olha aí que bacana. E a parte daqui, ó. Olha que detalhe curioso, ó. A caixa, ela vinha assim, ó. Desprotegida aqui embaixo, aqui o... Isopor, tá? Aí, quando você abre, está aqui, ó. Quando você abre o Famicom, você tem essa imagem aqui, ó. Eita, tu nunca me visita. Quando eu estou fazendo um vídeo aqui, tu vem me visitar, né? É brincadeira, viu? Tu nunca vem aqui em casa visitar o irmão. Eu tenho que estar vendo as tuas coisas. Na hora que eu estou fazendo um vídeo... Daqui a pouco, tu volta. Tá. Então, voltando aqui, né? Você, quando abre o Super Famicom, você tem essa imagem aqui, tá? Ele veio com dois controles. Vou mostrar aqui para vocês no detalhe, tá? Veio aqui, ó. O cabo AV original. Só que esse daqui, ele não é estéreo, tá? Ele é mono. Olha aí, ó. Que bacana. Tem Nintendo escrito aqui, ó. Um cabo AV original. Bem bacana. Veio com dois controles. Ah! Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Olha o controlezinho aqui, né? Meio amareladinho. E olha só o tamanho do cabo. Deve ter um metro de cabo, mais ou menos. Bem sem vergonhinha, né? Mas, por quê? Me falaram que, é como esse daqui é um Super Nintendo do Japão, né? Lá as casas são muito estreitinhas, pequenininhas. Então, você não tem necessidade de ter um cabo muito grande. Então, tá aí, ó. O cabo do Super Nintendo japonês. Ele é desse tamanzinho mesmo. Tá aqui o outro controle, tá? E detalhe, eles estão funcionando perfeitamente. Já estão todos testados. Agora, isso daqui é uma coisa que é muito rara, gente. A fonte original do Famicom. É muito difícil de encontrar alguém vendendo isso daqui separado. Difícil, dificílimo mesmo. Isso aqui, ó. Então, tá aí a fontezinha original do Super Famicom. Antes de mostrar o console, eu vou mostrar para vocês aí, ó. O isopor. Eu acho que o isopor também, ele está em 90%, cara. De conservação, ó. Vou mostrar aqui. Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Esse detalhe. Mas de resto, ó. Tá de boa. Beleza? E aqui está o console, tá, gente? Olha aí, ó. Os detalhes dele. Escrita aqui, ó. Super Famicom. Aí tem aqui o botão Power, que é para você ligar e desligar. O Eject. E aqui o Reset. Tá, gente? Tá aí, ó. Quando você liga, olha que interessante, ó. Aí vem essa basezinha aqui para prender o cartucho. Ela encaixa aqui, ó. Nesse chanfro. Então, tá aí. Aqui em cima aqui tem as cores dos botões do controle. A parte de trás, ó como que está. Não tem nenhum quebrado. Ele tem entrada AV, tá? Entrada RF. Aqui é a entrada de fonte. Aqui é o seletor de canal. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou, Ah, para que serve isso aqui, Edu? É o seletor de canal, tá, gente? É o 3 e o 4. Que ele funciona. Aí aqui na versão japonesa, tá aqui, ó. Channel 1, Channel 2. CH1 e CH2. Tá aí, ó. A parte de baixo, ó como que ela é. Também já me perguntaram, Ah, para que serve isso aqui, Edu? Para que serve esse encaixe que tem embaixo do Super Nintendo? Tá? Isso daqui era para colocar alguns acessórios. Inclusive, o Super Nintendo ia rodar CD, né? Ele ia ter um acessório que você ia encaixar ele aqui e ele ia rodar CD. Como é feito lá no Mega Drive, né? Você encaixa lá, consegue a CD e roda a CD. Mas aconteceu aquela história que todo mundo já sabe. Que foi aonde surgiu o Playstation 1, né? Que a Sony e a Nintendo tiveram aquela treta, né? A Nintendo, ela tinha feito a parceria com a Sony para poder fazer esse acessório. Mas tiveram aquela treta. Se desfizeram a parceria, a Sony ficou com o projeto e criou o Playstation. E hoje é o que é, né? E as cinco fitas que acompanha esse Super Famicom são todas as fitas do Mario, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Mas são as versões japonesas. Olha só como é interessante as labels das versões japonesas, tá? Essa daqui é a Mario World. Olha aí, ó. É bem bacana, né? Tem uma galera que ela prefere bem mais as versões japonesas por ser mais bonitinha as labels, né? Eu já vi muitos casos desses das pessoas que preferem, acham mais bonito a versão japonesa do cartucho por isso. Essa daqui, ó. É uma Mario All-Stars. Tá aqui, ó. A Mario Kart. Super Mario RPG. Eu nunca joguei esse jogo aqui, mas todo mundo fala que é ótimo. Outro jogo também que eu nunca joguei, todo mundo fala que é ótimo esse daqui, ó. Yoshi's Island. Tá aí, ó. Bom, galera. Então, esse daqui foi o vídeo. Esse daqui foi o item da caçada, entre aspas, tá? E eu adquiri esse item aqui lá no grupo Top Games Brasil do Facebook, tá? O rapaz estava anunciando lá e eu acabei negociando com ele e adquirindo esse item. E se vocês tiverem interesse e estão adquirindo esse item, eu tô vendendo ele pelo Mercado Livre e o link tá na descrição aqui. Quem tiver interesse é só acessar o link aí, fazer a compra e ser feliz com esse item colecionável que tá bonito, viu? Beleza, gente? Então, eu agradeço aí a audiência de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera!